Fala rapaziada, e esse preju aqui, mano? Esse pau caminhoneiro não entendeu nada que eu fiz com ele, mano Tava voltando aqui da Marginal, tá ligado? Marginal de TNT aqui, ó, trânsito do caralho Pega a visão do trânsito Daqui a pouco, mano, quando eu ver a carreta pro meu lado Só ouço o barulho, blá 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 Falei, caralho, vou morrer, velho Quando eu ver, desço do carro, pra trocar ideia Aí o caminhoneiro já ficou em choque, né, mano? Pô, querendo ou não, o cara tatuado, o pau, o cara pulou Vai me bater, né? Eu falei, irmão, o que você fez aí, pai? Ele falou, não, mano, tô trabalhando aí três dias virado Três dias não, ele falou, tô trabalhando virado, tal Aí ele desceu, mano, mó cara de humilde, velho Potinha de trabalhador, eu lembrei de mim, mano Quando eu trabalhava e tal E potinha de trabalhador, eu falei, irmão, ele vai ter condição de pagar, mano? Como é que vai fazer isso aí? Aí ele falou, pô, mano, seriamente tem um real no bolso aqui e tal Mas pega meu contato aí, falei Bati nas costas dele, falei, irmão, vai embora, mano Relaxa, Deus aí te deu a oportunidade de você Fonomizar a moeda aí Mano, o cara começou a chorar, velho Mas pega a visão do prejú que vai ter aqui, velho Vamos levar aí na Racone essa semana aí Pra colocar isso aqui em ordem, né? Mas olha o prejú, velho Mas é isso, galera Tô com tanto BO Tava voltando do BO aí Hoje eu fiquei o dia inteiro resolvendo esse problema aí Não do carro, né? Obviamente, porque acabou de acontecer essa batida aqui Mas o cara, mano O cara tem tempo de me matar na radial aqui Bater com tudo, mano Se é mais velocidade, eu morro Pega a visão Pega isso E eu mandei o cara embora, velho Eu vou lá na Racone, faço a parceria lá Pago a moeda e resolve isso aí Então é isso aí, galera Muitas vezes a gente tem que ser paciente Tô com a minha véia aí na situação Graças a Deus tenho a condição de arrumar Não vou tirar dinheiro de um cara Mesmo ele estando errado Mando ele embora E vamos dar um jeito de arrumar essa porra, né, velho Reformar essa roda Ô prejú Esse pau vai ter que comprar outra roda, hein, mano Isso é louco O cara desouca, ó Nossa Pega a visão disso aqui Foi pra dentro Olha o simbolozinho Da Toyota, velho Olha isso Olha isso aqui Quebrou, mano Acho que é até do carro do cara, velho Tempo de o cara me matar Juro pra você, mano Isso é velocidade, velho Mas é isso aí, galera Tu partiu Tu vou ver a véia agora Tamo junto É nóis E aí, rapaziada Não tô gravando muito pro canal, né Tô gravando mais pro Instagram aí Do Stories, né Não tô conseguindo gravar muita coisa pro canal Queria agradecer a todo mundo que tá junto aí Hoje foi um dia pesado pra mim Hoje eu saí cedo de casa Pra resolver um problema Um dos problemas que eu já venho Falando pra vocês no canal Que eu e minha mãe vem enfrentando aí Na nossa vida pessoal Problema pesado Então hoje foi um primeiro passo aí Pra tentar resolver esse problema Voltando desse problema Eu consumi a minha manhã inteira Quase minha tarde também Voltando aconteceu esse CPO com o carro Acabaram batendo no meu carro Mas hoje eu tive uma das notícias Uma das melhores notícias do mês aí, né 20 dias Hoje completa 20 dias Que minha mãe tá internada E hoje minha mãe voltou Ela nasceu de novo Pelo fato que a hora que eu entrei Na UTI Assim, ó É os piores passos da minha vida, né Acho que é 19 passos Eu contei assim Passos largos São os 19 passos mais foda da minha vida Mas a hora que eu entrei E minha mãe me olhou Com aquele mesmo olhar Que ela sempre olha Quando falta Quando eu viajo E ela fica com saudade, mano Ela fez assim, ó Minha mãe voltou Minha mãe voltou Minha mãe voltou Pocada Deus existe, mano Deus é fiel Deus é Nosso criador Fé É foda, cara Então Pô, feliz pra caralho Consegui conversar com minha mãe Ela tá conseguindo Pra você ter ideia Pegar o bracinho dela E conseguir beber Vem assim Num potezinho Que vai de gota em gota Mas ela já tem a firmeza na mão Pra segurar E molhar na boquinha, velho Minha mãe nasceu de novo Ela tem uma puta história Ela conseguiu transformar Essa situação pesada Numa puta história Numa puta aprendizado na minha vida Passar pra vocês também Então Agora são Uma hora da manhã Acabei de finalizar meu treino Já separei Consegui treinar Fazer um treino legal Aí na Academia Cup Na Academia que foi feito o evento E, mano Pesadão Vem ao mercado agora Vou comprar Um girassol pro louro, né Não sei nem se é girassol Comida pro louro A gente tem um louro lá em casa E, mano Vem ao mercado agora Uma hora da manhã Partiu É nóis, velho Não, velho Estava meio desatualizado Da caixa postal, né Mas eu tenho a caixa postal, viu Caixa postal Onde você consegue mandar Algum presente Alguma cartinha Pra eu ler aqui no canal Tudo que eu recebo Eu posto pra vocês aqui, viu Então eu recebi Uma caixa postal Do Salomão Rodrigues Rodrigues Vou abrir aqui pra ver o que que é Olha, galera É um livro Uma vida com propósitos Pra que estou na terra Um dos livros de maior Vendagem da história E sempre a galera Manda uma cartinha pra eu ler, ó Olá, Togoro Meu nome é Salomão Moro em Roraima Sei que está passando por um momento difícil Mas espero que esse livro lhe faça entender os propósitos de Deus para a sua vida Continue sendo esse cara aqui Com esse grande coração Faça uma boa leitura Valeu, fala-se Deus te abençoe Orientações Você fará uma leitura por dia Conforme as orientações E fará uma reflexão ao fim de cada leitura O livro possui um código QR Que ele mostrará um vídeo antes de cada leitura Caraca Valeu, Salomão Tamo junto, mano Pra que estou na terra Uma vida de propósitos Tamo junto Falou, valeu Hoje é quinta-feira Vou ler um livro Uma parada por dia Vou dar uma estudada aqui nesse livro, velho Então é isso, quinta-feira Partiu o treino Fui ver a véia hoje Mano, ela teve uma evolução muito foda, velho Mano, vocês não tem noção Como a véia evoluiu, mano Tô postando tudo lá no Stories Acompanha lá Tamo junto Partiu o treino É isso aí, rapaziada Fiz o primeiro treino aqui do dia Eu tô treinando em jejum O problema de eu treinar em jejum, velho É que eu não consigo fazer o meu cardio em jejum, né Então a partir de semana que vem Eu vou tentar mudar essa situação aí Então treino finalizado Treino de bíceps e tríceps Pra tio Casa comer É nóis Tamo junto Três da tarde, quatro da tarde É nóis É, rapaziada Tamo gravando aí pro Madrugão o suplemento O arcizeiro aí terão de peito Algui na câmera Edição também E logo menos O canal da Madrugão aí Academia Stay Fit Vambora Sabadão, galera Acabei de visitar a velha Correu tudo tranquilo Ela tá sem aparelho Tá só no oxigênio Tá bem pra caralho Tá preocupado com a casa aí E... Vamos comer ali, pai? Fora? Vamos, vamos Vamos dar uma preju para os meninos ali? Vamos Será que esses moleques já comeram? Comeram nada Comeram nada? Vamos ver que horas são Às horas e meia Olha esses moleques Ô, B Tá com saudade, B? A carinha dele ali, gente do céu E aí, pai? Comeram já? Comeu já, Vitor? Não Sua mãe quer jogar o sofá no lixo? Mas o sofá você achou, gente? Eles até quebraram O Roberto quebrou Sentando no lado E quebrou Caralho, Roberto A bagunça da porra Aqui também, velho Vamos comer ali? Sim, eu também isso Aí, tamo Se a gente leva em quadro, hein? Cadê o RG? Trouxe? Trouxe RG? Trouxe RG, Vitor? Não Porra, velho Até eu explicar Eu vou ser preso Deportado Deportado pro Chile Eu sou do Chile É isso aí, rapaziada Estou levando os moleques pra comer Também estou com uma fome De uma porra Minha mãe que falou, né? Vamos comer fora hoje Oi, a madrinha falou Vamos comer fora todo mundo Minha mãe falou Tá falado A ganha tá bem? Tá respondendo, vamos? É isso Uma quebrada aqui Partiu Você pediu o que, Beto? Uma mijiana Uma mijiana de frango? Será que é bom? É Nunca comeu? Já sei Aqui não? Aqui não Não, como é que tu sabe que é bom? Eu não sei Você gosta de comer, pa mijiana? É bom Claro que é bom Ora se não Você já sabe o que tem que fazer Você é o primeiro Lavar a mão lá no banheiro Você é o segundo Você é o terceiro Pra que higiene, Beto? Colocou a mão no saco Colocou a mão no cachorro Vai lá no banheiro E eu sou o próximo Vai lá E o dois? Dois Só pra você é um? Não, mas isso também dá pra todo mundo Caralho, ele tá volendo Como que tá volendo pra comida? Ele tá volendo? Sei lá Igual aqueles cachorros ali no frango Igual os cachorros ali no frango Tava bom, Vitor? Caralho, na boca, viado Tá com vontade, Vitor? Mais um, pai? Ah, tá aí sim, pai E tá bom? Achei um bagulho que enche os caras Arroz e frango Não aguenta mais, não aguenta? Quero, me dá mais arroz aqui Tá bom, Vitor Não faz arroz aqui pra ele aí Chega, né, Vitor? Aguenta ainda? Vitor comeu dois pedaços e morreu O Beto comeu dois e tá morrendo Esse aqui é o terceiro pedaço Não morreu ainda não Tô no segundo ainda Terceiro, quer dizer Segundo O que foi, Beto? Morreu? Morreu, pai? Dois soldados mortos Terceiro soldado morto E o quarto aqui, velho Comeu pra caralho Tô morto Comeu pra caralho? Tá passando mal aí Dá mó sono agora, não dá não? Caralho, vai levar pra casa a comida já Caralho Quer a janta, é? Sei lá Caralho Caralho, tá tudo mudou aí Um soldado morto Dois soldados mortos Isso Dei, tô morto Vamos salvar o Resident Evil 4 hoje Que tem um dia? Não, a gente vai jogar hoje Vamos? De lá? Vamos? Bom dia, salvar? É bem fácil Nossa, agora eu quero jogar Tá aqui? Bora Bora então Tem que mais de jogar? Vamos ver Meia noite e meia Fiz uma surpresa lá Pra tá ligado Do canal da grava Chamei Que horas pra treinar? Era nove Deu uns aí dez Uns dez horas Dez horas, dez e meia Tamo gravando aí Hoje eu mesmo tô gravando E tô postando A maioria dos canais Que eu faço parceria BTV, Madrugão, Growth Eu mesmo gravo, né? Não com essa câmera Com outra Às vezes é o Tchola Que tá gravando Hoje quem tá gravando É meu primo Tem a presença ilustre aí Da minha irmã treinando Nessa hora Top, quem diria? Top Pleno domingo Pleno domingo Meu primozão aí Sendo câmera man E aí, como que é a profissão de câmera? Era pra ser o Tchola, né? O bicho tá dormindo já, eu acho Tá morto Tá morto Usando a camerazinha da Sony Microfone top Acompanha no canal aí Vou junto Domingão Domingão não Já é segunda aí, ó Duas horas da manhã É isso mesmo? Duas horas da manhã Então o que eu tô fazendo aqui? Um arrozão Pra já iniciar a segunda-feira bem, né? Iniciar a segunda-feira no foco Fazendo aquele arrozão dos deuses Arrozão integral, né? E... Tamo aí, ó Isso aqui é o arroz que sobrou Tamo junto Vamos ver O que vai dar isso aí? Baguncinha daqui da... Na cozinha Mas... Partiu É, galera Pensa que vida de solteiro é fácil Duas e meia da manhã E nós tá como? Fazendo o nosso franguinho aí Franguinho não, é o nosso arroz, né? O arroz pra ficar bom Você tem que ir experimentando ele, velho Então é o arroz antigo ali Que eu vou misturar E... Pega a visão Vamos dormir tarde hoje, hein? Segunda-feira e vamos entrar com... Acabei de visitar minha velha Ela tá bem pra caralho Entramos no jogo, né? Perdendo de 1x0 Ela vem e virou 6x1 Ontem teve treino de perna Hoje eu já vou iniciar o treino em jejum Cardiozinho, né? Tem o arrozinho que eu fiz ontem aqui pronto Pra ser digerido pós cardio, né? Tem também nossos franguinhos Nossos peixes, né? Vou pôr na geladeira porque já descongelou E já, já Tem nossas claras de ovo aí Então partiu Não vou levar a câmera, né? Pra atrapalhar meu cardio de jejum Mas vou postar no stories lá no Instagram Instagram é o Batoguro Botar um somzinho Partiu, galera Tamo junto Desculpa não ter... Não consegui trazer um conteúdo diferente pra vocês, né? Até mesmo que tem uns idiotas aí Que falam Pô, o cara tá com a mãe doente Tá indo gravar alguma coisa, tá? Porra Minha mãe tá viva, brother Porra, viramos o jogo, filha Então Logo menos aí Vamos voltar com os vídeos Minha mãe nunca gostou de eu ficar com o vídeo parado, né? Sem assunto Nunca gostou de eu ficar parado em casa Opa Vamos tomar uma L carnitina também dos deuses, né? Da Power Partiu E aí, faz Pós-treino como tá Fazendo um Sam Peter aqui, ó Já deixando tudo no esquema Já já partiu faculdade, velho Já segunda-feira, brava Vou tentar treinar antes, velho E a noite fazer um cardio Eu fiz o primeiro cardio do dia É difícil, né? Fala pra você que é fácil fazer cardio Em jejum ainda Mas Tá pago Então ainda temos mais alguns objetivos aí Perante o dia Segundo cardio e o primeiro treino Vamos ver se vai dar, né? É isso aí, rapaziada Primeiro treino do dia finalizado, né? Já fiz meu cardio em jejum E quando eu falo de Marte, né? Olha essa academia, velho São seis horas da tarde E a academia cheia, né? Qual que é o segredo pra ter uma academia cheia esse horário? Vou falar Não vai falar? Não Segredo não tem nem mina, velho Como é que os caras vão treinar aqui? Normalmente Eu treino aqui pra treinar Não é pra pegar mina Ah, tá O que aconteceu, meu louco, que te deu ideia hoje? Você Ih, eu não te dei ideia hoje Hoje, não Ontem também não Foi lá, quatro anos atrás Nossa senhora Mas é isso aí, galera Academia cheia Acho legal aí pro empreendedorismo, né? A galera reclama que tá muito cheia? À noite, às vezes Porra, mais cheio que isso? Não tem mais Ah, porra, velho Então é isso Treino finalizado Tô um pouquinho ruim de estômago Não sei o que é, não, velho Fiz a refeição de peixe lá Não sei o que é Tentar arrumar um leizinho ali Uma aguinha E partir o facul, velho Saindo aqui da faculdade, galera Eu não tô muito bem, não, velho Não consigo comer Apetite mauzão Não sei se eu comi alguma coisa errada ontem, né? Vinha de uma alimentação ruim pra caralho Hoje eu já fiz o primeiro cardio, né? Já treinei Não treinei como eu deveria Treinei mal Tô de corola, velho Olha isso Preciso encostar pra arrumar isso aqui, velho Pega a visão de como tá essa porra Mas é o que tem pra hoje, né? Na realidade o Celta Nesse trânsito aí não é tão legal vir com ele Pelo fato que não é automático Blá, 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 blá O Celta Mesmo O Corolla mesmo sendo antigão Ele é automático e tal Tem conforto Mas Cara, eu não tô bem, velho Fazia tempo que eu não sentia essa má gestão Parece que eu tô com algo entalado aqui Hoje eu fui Fiz uma Fui dar o banheiro, né? Fiz o número 2 Meio estranho, né? Meio mole Então provavelmente Fiz uma refeição ontem Que não me desceu tão bem Possivelmente eu comi um peixe ontem Tava já uns 5 dias na geladeira Mas ele tava refrigerado Não sei se pode ser isso Mas Tô indo pra casa Espero fazer alguma refeição Fazer o cargo, né? Tem esteira lá em casa Então vou tentar fazer um cardiozinho lá Motivacional E é isso Hoje é segunda-feira, né? Acabei de sair da faculdade 9h50 da noite Partiu Casa Tá, me conta Eu tô sem fome Agora o que esses moleque tão comendo aqui, velho Arroz, feijão Tá comendo o que aí? Arroz, feijão Vixe Maria, velho Arroz, feijão e linguiça Tá comendo tudo? É claro Por quê? Porque eu tô sem fome Tá comendo aí, Vitor? Uhum Caralho, arroz, feijão, velho Por que eu tô sem fome? Sei lá Quando eu tô sem fome Os caras tá mandando um pratão aí, ó Meu amigo Vai comer tudo isso, velho Sim E não tem outra linguiça, não? Não Só tem uma? Não Tem mais Só que ele pegou a pequena Não gosta de ver a linguiça, não? Não gosto Pega mais outra, não tem? Acabou Sei lá Caralho, o x-come arroz e feijão, hein, velho E almoçou desse tamanho tanto? Sei lá Almoçou também? Almoçou não, pai? Acho que já é Ah, que difícil Boa, amigado Nossa, não tô muito bem Não consegui comer Vou tentar comer agora um Beber um izinho da Growth aqui, né Pra ver se Se desce, né Porque eu tô totalmente enjoado Não sei o que é Vou subir pra lá pra minha cama Vou tentar dormir um pouquinho Acordar cedo amanhã E ver se eu acordo melhor, né Vamos ver Subir ali Porque eu tô totalmente enjoado, velho Isso aí, rapaziada 1h40 da manhã Pega a visão Tô editando o videozinho Finalizando Tô ruim pra caralho Não sei o que que é Não tô conseguindo comer Não sei, velho Tô meio estranho Fiz uma dose de whey ali Botei pra dentro Mas tô meio estranho Não sei o que que pode ser isso Algum estresse Algumas Sei lá Porque minha mãe tá bem pra caralho, né Então não tem motivo pra eu estar estressado Na massa Não sei Tô estranho Queria agradecer a todo mundo que assistiu o video até agora Queria pedir desculpa que não tá tendo um conteúdo legal pra vocês Mas logo menos Eu vou me botar ativo Logo menos vamos dar mais atenção pro canal Tamo junto Valeu Fideliz é nóis